NoTagGames de volta! Então, grisada, dessa vez tem mais um vídeo de terror. É o Emily Wants to Play. Cara, muita gente pediu, muita gente mesmo pediu pra eu continuar aí essa... Caralho, mano, é pra chamar uma boneca no bagulho. Beleza. Então, muita gente tinha pedido pra eu jogar terror, né, velho? Porque terror era o início do canal, então eu tô começando aí, continuando, então, fazendo os jogos de terror. Vamos ver que tem essa coisa aqui, beleza, interact, flashlight... Se você conseguir pegar uma, uma lanterna, beleza, isso aqui vai ser bem útil. Pra correr, interagir, dar zoom, beleza, vamos ver qual é que é. Cara, então, esse jogo aqui muita gente pediu pra eu jogar, eu não sei muito sobre ele, só sei que o cara aí abriu sozinho o bagulho, mano. Abriu sozinho o bagulho. Muita gente pediu pra eu jogar, falaram que é um cara que entrega pizzas... Não sei, não sei qual é que é, o cara tem uma boneca lá, velho. O cara aí vai entregar pizza e não sei o porquê que ele entra na casa, velho. Sem ninguém tá em casa. E a porta abriu sozinha e o cara age normalmente como tivesse, sei lá, mano. Alguém abrindo a porta pra ele e... Sei lá, mano, ele tá ali achando que tá tudo normal, velho. Mas não tá normal, velho. Não tem ninguém em casa, cara, vai embora ou liga pra pessoa. Tu tá achando que é filme pornô, o cara vai entrar ali e aparecer um boneco, velho. Aparecer um boneco, vamos ficar calmo. O cara tá achando que isso aqui é filme pornô, o cara vai entrar ali de boa, vai se dar bem. Vai aparecer uma mulher ali super gostosa e o cara vai se dar bem. Não é assim, velho, é um jogo de terror. Então se manda daí. Beleza, então vamos lá. Apagou a luz, velho. Que que é isso, mano? Não, mano, não, 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 não apagou a luz por quê, velho? Beleza, abri a porta, vamos ver o que vai ter aqui, velho. Tá bom. Tem. Beleza. Vé, por que o cara me entra num lugar desse, velho? Eu queria saber isso. Cara, tem a boneca ali, mano. Tá um de boa, será que a gente vai ali, velho? Ah, rapaz, apagou a luz por quê, mano? Apagou a luz por quê, velho? Beleza. Tá, e agora? Tá escuridão, e agora, velho? Tá beleza. Que boas. Velho, vai dar merda isso aqui, velho. Tranquilo, tranquilo. Beleza. A boneca sumiu, apenas isso. Não tem nada aqui. Aqui também. A princípio, não tem nada aqui também. Rapaz, velho, é uma apreensão desgraçada isso, velho. Não, cara, eu não entendo o que o cara me entra numa casa... Ele foi entregar uma pizza, velho. Não tinha ninguém, vai embora, velho. Eu tento ligar pra alguém, sei lá, mano. Pra que entrar na casa, velho? Meia-noite. Beleza. Meia-noite. Tranquilo. Tamo de boas aqui. Beleza. Cara, meia-noite. Normalmente, jogo de terror é meia-noite que começa a dar as merda, né, velho? Cara, quando tem... Ai, 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 velho. Aqui quebrou janela, quebrou espelho, quebrou tudo aqui, velho. Vai dar merda isso aqui. Uh, beleza. Ah, deu risadinha e escureceu tudo, velho. Escureceu, escureceu, escureceu. Vai dar merda aqui, velho. Quando escurece, é porque dá ruim. Cara, eu não... Filha da cadena, mano do céu, cara. Eu ia fazer um raciocínio aqui sobre o jogo. Me acontece um bagulho desse, mano. Meu coração, velho. Tô falando, cara. Eu vou morrer aí num dia jogando essa bosta aqui. Não vai ser eu que vou ter que postar o vídeo. Alguém vai ter que editar e postar pra vocês. Meu Deus, velho. Caramba, mano. Vamos lá. Vou jogar mais uma última vez, cara. A última vez. Se tomar mais um cagaço, velho. Deu. Já é novo. Fica mesmo me assustando aqui. Pra não saber o que vai acontecer no final, tá ligado? Eu não sei o que tem que fazer. Então, vamos tentar, velho. Vamos tentar. Vamos ver o que tem que fazer. Eu não sei se a gente tem que esconder dela. Mas não sei, cara. Eu não sei o que a gente tem que fazer, velho. Realmente. A gente não achou nem a lanterna que era pra ter achado. Talvez a gente tenha que ter procurado a lanterna. Esse relógio, eu não sei. Se a gente tem que ir em algum lugar ver esse relógio também. Não sei nada. E quando o cara não sabe de nada, é foda, né, velho? Vamos pra essa escuridão aqui. Porque escuridão sempre dá treta, né, velho? Então, vamos pra essa escuridão. Tem lock de me up do tear. Não sei o que é isso. Talvez eu tinha que fazer alguma coisa aqui. Não sei fazer. Beleza. Vamos ver o que vai ter pra lá, velho. Tentar procurar uma lanterna por aqui. Mas também não tem lanterna por aqui. Ah, que delícia. Ai, deu risadinha, mano. Deu risadinha é porque vai dar treta, velho. Deu risadinha é porque vai dar treta. De novo. Sai daí. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Não tá indo, cara. Não tá indo. Filha da puta, mano. Que droga, mano. Deu? Esquece. Já era esse jogo, mano. Já era. Deu, 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 deu. Nossa, mano. Já deu o que tinha que dar. Que jogo do demônio, mano. Que jogo do demônio vocês pediram pra jogar. Rapaz, velho. Tá beleza, cara. Tá beleza. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, velho. Agora eu vou mandar os salves aí do pessoal do Facebook. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês, gurizada. Vai ter um novo quadro no canal aí. Que é o quadro de jogos nostálgicos, né, gurizada. Que eu vou trazer aí pro canal jogos clássicos. Jogos que marcaram a infância da gurizada. Então, se vocês gostam aí de jogos nostálgicos. Jogos das antiga, Play 1, Super Nintendo. Até Playstation 2. Comentem aí pra esse quadro funcionar, gurizada. Então, peço que vocês aí comentem o jogo que marcou a infância de vocês. Pra eu trazer aí pro canal e eu contar a história desse jogo. E se eu já joguei, contar a minha experiência com esse jogo. Que ele marcou na minha infância. Essa ideia foi do meu amigo aí, Otávio. O grande salve aí, Otávio. Abração, mano. E agora, os salves pro pessoal do Facebook. Vamos lá, então. Primeiro salve aí pra Patrini Baltesan. Pro Rafinha, o Rafael Mendonça. Pro Vinícius Macedo. José Leandro Cambraia. Gisele Nunes. O Otávio Melo. O que deu a ideia aí desse novo quadro do canal. O grande salve, irmão. O Willian Luiz. Luíque Fialho. Leonardo Machado. Fábio Piero. Rafael Zervani. Vitor Lima. Maurício Boeira. Alex Mendes. Lucas Emanuel. Leonardo Fernandes. Gabriel Gomes. Débora Chardozin. Paulo Henrique Teixeira. Josué Veiga. Israel Figueiró. Marcelo Demar Machado. Lucas Sirne. João Victor. Érica Rush. Robson Marques. Matheus Henrique. Ramon Gomes. Lucas Daniel. Robson Oliveira. Rodrigo Andrade. Cristian D'Alec. Marcelo Lima. Rodrigo Araújo. Luana Silva. Marcos Campesato. Gustavo Honório. Bruno Blanc. Jefferson Johan. Wellington Cruz. Wellington Redante. Lucas Silva. Ramon Pavese. Matheus Agnoli. Agnol. Desculpa. Tauro Felipe. Carlos Ozio. Gustavo Rodrigues. Danilo Guedes. Biel Oliveira. Maria Luisa. José Rafael. Joel Souza. Patrícia Pires. Lucas Pereira. Geri Taize. Shiloh. Nelson Martins. Caio Cossiello. William Jefferson. Gabriel Acor. Yuri Tim. Huerto Guizini. Luiz de Lima. Diego Pacheco. Rafael Espíndola. Crisma Medeiros. Gabriel Julete. Esses foram os que mandaram pedir um salve pelas curtidas. Vamos ver nos comentários agora. André Luiz Dirksen. Matheus Henrique. Ricardo Lucas Silva. Victor Vinícius. Se eu repetir algum, não tem problema. Pedro Henrique Alves. Lucas Colhado. Alan Christian. Guilherme Zafred. Léo Camargo. Gisele Nunes. E Alex Mendes. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo de terror. Não esqueçam de comentar aí um jogo para eu fazer a nova série do canal aí. Que vocês estão ligados a um jogo antigo. E que marcou a infância de vocês. Um clássico, cara. Pode ser qualquer um de Play 1. Super Nintendo. Um jogo massa, velho. Massa mesmo. Então, de Play 2 também. Então, enfim, cara. Peço que vocês se inscrevam no canal se não estavam inscritos ainda. Um grande abraço então a todos. Espero vocês no próximo vídeo. E falou!